Oi pessoal, pra você que é fã do Angry Birds 2, hoje nós vamos fazer um balão divertido do porquinho. Para isso você vai precisar de alguns materiais, papel, canetinha, cola, tesoura, durex e bexiga, claro. Vamos lá? Espero que gostem! Se inscreva no canal. 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 E então, o que acharam do porquinho? Agora é pura diversão. Se inscreva no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ah, e ative o sininho.